Tricolores de Sangrená, sejam bem-vindos a mais um Momento Raiz. Eu aqui, Aloysio Serra, com meus companheiros Deco Gonçalves e Beto Serra. É mais pra cá? É. A gente fala dessa merda, né? Fazer o quê? A gente fala dessa porra, dessa voz, desse time filha da puta, desse hábito escroto, dessa porra, desse técnico maluco, entendeu? Desses perebas filha da puta que perdem com o feito. É isso, a gente vem aqui pra falar disso. Entendeu? A gente vem aqui pra falar disso. Basicamente é isso. Boa noite, Beto. Boa noite, Beto. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Beto. Boa tarde. Perdemos. É... Cara, não tem muito o que falar desse jogo. A gente vai falar mais conforme a gente vai fazendo o vídeo. Mas... Foi decepcionante por dois motivos, na minha opinião. Eles pensam diferente, tá? É, porque tão merda. Foda-se. Não vejo, eu só fumo. Eu acho... Eu acho que foram decepcionantes. A escalação. Né? Porque, porra, você tem um time com os jogadores da posição pra botar. Você bota improvisados. E que você sabe que não resolve. Né? Faltam nove jogos, né? Quantos jogos o Caio Paulista resolveu, por exemplo? De ajudar efetivamente. Eu não digo nem fazendo gol. Zero. Mas tudo bem. Enfim. E você tem um zagueiro que tá voltando agora de... Como é que é o nome? Suspensão. Suspensão. Que é o Brasco também que tava uma merda, mas... Ele vai botar o Felipe Melo. Ok. Então, assim, é... É... Pra um time que tava disputando o título, foi uma atuação bem abaixo. Embora... Eu falei com eles isso, eles quase me bateram. Perder pro Atlético no Mineirão é normal pra caralho. Mas um time que tá disputando o título, que se diz na briga por título, não pode dar cinco finalizações em mais de noventa minutos. Então, não teve atitude de concorrente ao título. Embora seja até aceitável perder pro Atlético. Hoje, pelo... Pelo jeito que foi, é difícil da gente aceitar, né? É isso. Saudações do Correio. Daqui a pouco a gente fala mais e foda-se. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a quem estiver aí. Também quem não estiver também. Tantes também. Boa tarde de Roberto Luizzi. Time fila da puta. Cara, assim, o Palmeiras tem que olhar pro segundo e falar... Cara, esse é meu segundo colocado? É, porque eu ganhei com o jogador. Não, não é. Porque agora é o Inter. É. Ou seja, nem segundo a gente é mais. Nem segundo a gente é mais. Ou seja... Time Viagra levanta todo mundo que tá na fossa. Todo mundo que estiver na lama procura o Fluminense que vai ganhar o jogo. Que time desgraçado pra levantar morto, mano. Nunca vi igual, velho. Porra! O jogo desse, o Diniz vai e começa a cair paulista. O jogo desse, o Diniz improvisa o filme Melo. Caralho, meu irmão. Mas tá titular onde assim? Se contenta com o G4. Se contenta. Eu queria muito não precisar falar mal do Diniz nesse jogo. Eu queria só bater na arbitragem, entendeu? Porque foi uma arbitragem escrota, ridícula, tétrica. Que poderia, a gente, mesmo o Diniz fazendo tudo certo, o Diniz poderia ter expulsado o Manuel. O Diniz poderia ter expulsado o Manuel. O Luiz Flávio poderia ter expulsado o Manuel. Poderia ter feito tudo o que fez e a gente perder o jogo mesmo assim. Só que, porra, se você tem a condição de fazer o que é correto e você não faz, você tem que tomar ferro. Se você se fuder. Entendeu? É isso. O Diniz insiste com essa porra desse Caio Paulista. Não sei o que que faz. Não sei se, sei lá, né? Horroroso. Não sei o que que faz pra ele. A bola boa cai pra ele. Né? Eu botei... O título foi meu, tá? Servo nos baixos dos empresários por isso. Porque a única, a única razão pra Caio Paulista estar sendo escalado é por causa do empresário dele. A única razão pra Felipe Mendes estar sendo escalado é idem. Tá? Idem. Não há outra alternativa. Não há. Pode pegar. Não há, entendeu? Não há outra alternativa pra você manter sendo escalado no time os jogadores que não estão ajudando. Até que Felipe Melo, hoje, né? Tira... Cara, mas sentiu pra caralho também. Olha o Felipe Melo na zagueira. Ele tem que escalar o Felipe Melo no zagueiro. Tem que escalar o Felipe Melo no zagueiro, cara. E aí eu tenho que botar na conta do Diniz, cara. Tem jeito? Aí é o que eu falo. Tem jeito. A gente tá aqui botando na conta do Diniz. A gente fez duas colunas escritas, né? Em texto criticando o Diniz. A gente não pediu a cabeça do Diniz. Não? Não pediu a demissão do Diniz. A gente criticou. Porque a gente tem que criticar. A gente tá aí pra isso. Pra criticar e pra elogiar. A gente criticou o Diniz. Só faltou o nego matar a gente. Ah, é? Porque o Diniz é um rei no Fluminense. Pra alguns torcedores o Diniz é... É... É incriticável. Tu não pode criticar o Diniz. Ele não erra. Ele é perfeito. Ele errou. Não sei... Assim... Eu... Eu acho que... Até acredita a derrota na conta do Diniz. Eu não. Eu acho que não perdeu por causa da escalação. Né? Não. Eu acho que foi um fator. Não foi... Agora... Foi um fator só. Tem que se criticar esse fato sim, porra. Não foi só isso. Claro. E aí tu não pode criticar o Diniz. O Fluminense perdeu pelo conjunto da obra esse jogo. Né? Ele perdeu pelo conjunto da obra. Ele perdeu por ter entrado com a escalação que entrou. É... Foda-se. Tanto é que o Fluminense estava melhor no jogo. Caiu a bola do jogo novamente pra quem? Adivinha? Pra quem? Pro Caio Paulista. Mais duas bolas do jogo importantes que caíram pra esse filho da puta. Entendeu? Ele não consegue finalizar porque ele é burro. Sei lá. Ele não tem massa encefálica. Ele tinha que ser qualquer outra coisa. Mesmo jogador de futebol. Entendeu? Não dá, cara. Não dá. Não dá. Não dá de cão ganhar. Não dá. E aí você fala, ah, mas poxa. Mas ele não tinha que estar ali pra finalizar. Porque ele não tinha que estar em campo. Ele não tinha que estar em campo. É simples, porra. Se tivesse outro jogador ali. Se fosse o Cristiano. Cris Silva da Moldávia. Caísse aquela bola ali. Ele fazia o gol. Ele fazia o gol. Ele fazia o gol. É complicado, cara. Porque qualquer jogador pode errar. Assim, não pode errar. Não pode. O Caio Paulista pode. Que porra de imunidade é essa, irmão? Cara, o Caio Paulista já estourou a cota de erros dele. A gente poderia falar mal do Matheus Martins aqui, por exemplo, tá? Que também não jogou nada. E a gente já falou dele na live, se eu não me engano. A gente falou na live de ontem sobre ele. Que poderia já tentar entrar com o Michel Araújo e tal. Embora, é claro, né? A gente entende ainda a escolha do Diniz. Mas, cara, Caio Paulista não dá, entendeu? É aquela coisa que não tem discussão. Você poderia discutir o... Até o Felipe Melo Nazar que você poderia discutir, ter uma outra opinião por conta da questão do David Braz. Mas o Caio Paulista não dá. Não dá. É indiscutível. É indiscutível. E ele mantém a porra do Caio Paulista. Ele não tem como. Entendeu? Ele não tem como. O Daniel Souza, que segundo tempo ruim. Marrone um lixo. Marrone é outro, né? Marrone não existe. Marrone não existe. Mas por que que o Marrone entra? Você falou isso durante o jogo. Por que que o Marrone entra? Por que? O Diniz pediu ele. Só por isso. O Diniz pediu ele. Só por isso. O Alan esquece. É aproveitar o sábado e amanhã é 13... Ah, meu amigo. Eu não posso falar de política aqui. Política eu não posso falar. Não posso comentar. Eu vou falar em 13. Eu tenho uma opinião sobre isso. Caralho! 13 é o Natan. E o Natan... Não sei se faria diferença no jogo de hoje. Mas o Fluminense não tem elenco. O elenco do Fluminense é enxuto. Então... Coça o bolso, porra. Coça o bolso pra pagar 9 milhões no Cristiano e no... Como é o nome dele? É... Nem sei. No Caipaulista? Coça o bolso, paga 1 milhão e bota o Natan pra jogar. Ele poderia ajudar. Ele é o 13. É, eu não sei se mudaria... O 13 é quem, irmão? O 13 é quem? Não sei se mudaria... Porra! No sentido de que ele entraria no segundo tempo já com 1 a menos. Porra! Entendeu? O Fluminense, ele é, infelizmente... Pemba! Ele é, infelizmente... Vou te dar um soco, hein, ô... Porra! Ele é, infelizmente, refém do... Do que ele próprio escolheu. Ele é refém do que ele próprio escolheu, Daniel. Entendeu? Ele é refém do que ele próprio escolheu. Aquela que eu não é refém das escolhas, é isso, cara. E quando eu falo que o Fluminense é um anão nos bastidores, é porque... Se vai pra um jogo difícil e faz escolhas erradas, você depende do quê? Da arbitragem não te sacanear. A arbitragem sacaneou o abraço, cara. Você não tem força pra voltar. O jogo contra o Juventude, por exemplo. A gente teve aquele pênalti absurdo que não foi marcado, correto? Absurdo que não foi marcado. Mas dane-se, era o Juventude, cara. Era o Juventude. Entendeu? A gente tava massacrando o Juventude. A gente tinha muito mais qualidade. Mas quando a gente chega num jogo difícil como esse, em que qualquer coisa pode decidir... Se aquele lance contra o Juventude acontecesse hoje a favor do Galo... Ia ser marcado pênalti. O VAR, assim, eu até discordei deles hoje e tal, porque eu achei pênalti de fato. Eu acho que... Eu acho que um erro não justifica o outro, tá? Eu acho que foi. Que vai e guardou. Só que porra... Por que essa porra de não marcar pra gente e marcar pra eles? Pois é. Do VAR não chamar pra gente e chamar pra eles? Poxa, eu dou as medidas. Caralho. O que foi falado era assim. Eu só não falei mais, rapidinho... Rega para todos. Eu só não falei mais porque contra o Fortaleza o VAR chamou pra gente. Sim. Rega para todos. Ok. Mas tem que chamar sempre que precisar chamar. Não é porque já chamou que não vai chamar de novo, porra. Pois é. É isso. Rega para todos. Coisa toda é o seguinte, cara. O... Quando a gente foi enfrentar o Fortaleza, que a gente... Na Copa do Brasil, que a gente fez um gol e foi anulado porque foi falta... Docano na origem da jogada... Teve o replay e tudo mais. Anulou, ok. Demorou a besta. Foi indiscutível essa falta também, cara. Foi indiscutível, mas foi anulado. Foi um lance interpretativo. Esse gol, o primeiro gol do Atlético... Primeiro gol do Atlético... Teve uma falta na origem da jogada muito clara. O cara chegou e deu um tranco no... No... No cano, cara. Chegou com tudo na cintura do cano. Foi falta. Cagaram. Ignoraram. Não teve revisão de lance. Não pode nem ver porque eu não vi esse lance. De repente, nos twitters aí da Guila aparece... Eu não vi esse lance que ele estava falando, mas eu acredito nele. E esse segundo... Mas não vai chamar, parceiro. Esse do pênalti aí... Esse do pênalti aí... O critério que estava se adotando era simples. Se bate em qualquer parte do corpo legal... E depois de resvalo na mão... Tipo assim... Um movimento contínuo... Não é pênalti. Mas não tinha como tirar o braço depois de bater no peito dele. Só se ele cortasse o braço fora ali no mesmo tempo. Não tinha como. Então não podia ser pênalti essa porra. É, eu acho que foi totalmente involuntário o toque. Mas acho que desviou a trajetória da bola. Então por isso eu achei pênalti. Não pode ser. Mas foi totalmente involuntário. Ô Daniel, no primeiro tempo eu gostei bastante, mas no segundo tempo só Deus. Manoel, dois jogos seguidos expulsos. Mas cara... Os dois jogos seguidos erradamente. Os dois jogos seguidos erradamente. No Fla-Flu não foi ele. Não deveria ser ele. E nesse aí... E nesse aí... Ele tomou um cartão que ele não merecia tomar. O que tinha que ser expulso era o Alan. E logo depois ele tomou o segundo amarelo por causa desse lance que ele nem foi pênalti. Ou seja... Eu acho o seguinte... Eu acho que na confusão dos cartões pro Alan e pra ele... Eu até achei ok dar cartão pra ele porque... Foi o Alan que tentou a cabeçada. Mas ele que começou a discussão. Aí tu dá cartão pros dois... Pra você acabar. Mas esse cartão do pênalti... Eu achei exagero. Mas ele deu pênalti... Porque pô, ele já deu pênalti no lance que foi involuntário. Ele não fez o pênalti de propósito. Mas tu tem que dar cartão, cara. Pô, mas por quê? Ele fez sem querer, cara. Mas foi sem querer, mas... Mas cara... Porra... Na verdade o que fala é que... Eles estão tentando evitar isso agora, por causa da dupla punição. Agora, no Fla-Flu... É, dupla punição. Foi o que aconteceu, pô. No Fla-Flu, o Felipe Mello era o culpado e ele se fudeu. É, e ele foi expulso. Porra... E por isso que eu tô falando. Eu acho que ele foi expulso injustamente no Cláudio. E por que improvisar o Felipe Mello tendo o David Duarte? Aí é o Rei Diniz. David Duarte, David Duarte... É isso que eu falo. Não dá pra só chegar aqui e bater na arbitragem e bater na gestão que não consegue... Que não consegue manter a gente isento nesses jogos. A gente nunca consegue ter a arbitragem isenta. Sempre tem alguma parecida. O Fluminense tá chegando perto, tem um jogo polêmico que a gente se fode. Sempre tem isso. Esse foi o caso. Sempre. Sempre tem. Mas não dá pra deixar o Diniz de fora quando ele colabora. Aí ele vai lá na coletiva defender. Porque o Caio Paulista tem família. Foda-se! Foda-se que o Caio Paulista tem família, porra! Eu também tenho, porra! Eu também tenho, cara! O Fluminense contribui pro grupo, foda-se! Porra, dane-se! Não quero um grupo perdedor! Eu não quero um grupo perdedor de família! Eu quero um grupo que ganhe! Eu quero um grupo vencedor, porra! Tem que pensar nisso! É pra vencer! Não é pra ficar ali todo mundo se alisando, fazendo amigo oculto no Natal não, porra! Caralho! Não, eles dançam festinha junina com roupa quadriculada! Porra, não fode, cara! Alguém tem que falar pro Diniz... Sabera, pra ser campeão, porra! Que o Caio Paulista tem família, mas eu também tenho! Porra! Quando o Fluminense perde, o Caio Paulista vai na pizzaria, né? Porque ele ganha pra caralho! É um merda! É um bosta! E ganha pra caralho! E a culpa não é dele! Eu já cansei de falar isso aqui, que a culpa dele tá no Fluminense não é dele! Mas ele é um merda! E quando o Fluminense perde, a minha família fica prejudicada! Porque eu sou grosso, sou... Fico de mau humor! Não faço carinho na minha mulher, no meu filho, eu chuto a bunda do meu filho! Então, a minha família... É sério, cara! A minha família se prejudica mais do que a família desse merda! Desse Caio Paulista! Tá? Então, eu também tenho família, Diniz! O torcedor do Fluminense tem família! Tá? O cara que foi pra Minas Gerais hoje... Porra, nem me fala! Vai chegar tarde da noite, puto pra caralho! Vai tratar mal a mulher! Vai tratar mal o filho! Por causa do Fluminense! Ele também tem família! Então, antes de defender a família da porra do jogador... Que você bota pra jogar, Diniz! Defenda a família do torcedor! Filho da puta! É isso! Obrigado, Daniel! Resenha boa! O Daniel tá colocando a resenha! Resenha boa, meus amigos! Rodrigo, Mário Felipe, Mário Caio Paulista é brincadeira! Ó, Rodrigo! Tamo junto! Não, cara! Brincadeira é brincar com o que eu faço com o meu filho! Que eu fico brincando com ele! Isso aí é sacanagem! Isso aí é putaria! Isso sim! O Fluminense nunca se manifesta com o histórico de árbitro, cara! Sempre os mesmos hábitos que a pinta o Fluminense! O próximo jogo eu não duvido vai ser o Klaus! Ser o Sopaz! Ser o Daron! Vai ser, cara! É sempre os mesmos! Fica uma porra de uma... Fica assim, ó! Vai ser, Ramon, abate! Vai ser, cara! Porra de gestão frouxa, cara! Qual é aquele outro? Porra! É o... O Graz... O Graziano não! Não, o Graziano é Graziano! É sempre os mesmos, mano! É tanto hábitos que eu até esqueci! Aquele outro... Cara, é... Assim... Se a bola bate na mão... Se a bola bate na mão, é pênalti! Isso também! Se a bola bate na mão, é pênalti! A questão é o critério! É... Vale pra um, não vale para o outro! Que porra é assim? Assim, o culpado não vá! O culpado é quem usa ou não vá! Porra! O culpado não vá, cara! Próximo jogo vá, Voadem! Fluminense? Qual é o próximo jogo? Atlético-Goianiense e Fluminense! Não! Atlético-Goianiense não é caralho! É a porra! É a porra! Não, América depois! América depois! Atlético-Goianiense e Fluminense! Ah, tá como fazer uma semana! Quarta-feira! Atlético-Goianiense e Fluminense! Printa essa merda aí! É lá! Grave essa porra! Voadem vai apitar! É! Leandro Voadem! E se reclamar, é o Luiz Flávio de novo! Se reclamar! É a Luiz Flávio! 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 Bom, galera, eu acho que é isso! A gente não tem mais muito o que falar! Eu tô puto pra caralho! É a Luiz Flávio! Eu tô puto pra um caralho! Cheio de duas pessoas! Eu tô puto pra um caralho! Eu tô puto pra fazer esse jogo! Eu não queria nem fazer esse pote! A gente tá fazendo aqui na minha área! O celular tá em cima da caixa d'água! Não é? Porque a gente é baixa renda mesmo! Por que que a gente é baixa renda? Agora eu vou entrar! Mas por que que a gente é baixa renda? A gente pede toda a live a porra do Pix! Você pode dar 10 centavos! Aí você não dá! Aí você não dá! Aí a gente tem que fazer na cara aqui, ó! Peraí, peraí! Todo respeito, ó! Caixa d'água, filha da porra! Caixa d'água, filha da porra! Esse negócio aqui que eu nem sei que merda é essa! Tá apoiando o celular! Por quê? Porque você não ajuda, porra! Filha da porra! O cara comentou que eu nem consegui ver, cara! Deixa eu ver! Peraí! Deixa eu ver o que ele comentou aqui! É... Peraí, rapidinho! É, contra o Curitiba! Caralho, não consegui ver! Contra o Curitiba... Aí, três pessoas já! Tamo fazendo sucesso! Vamos ficar aqui até agora! Ah, é muito... Esse celular é difícil pra caralho de ver, hein, cara! É, ela deve ser ruim de ver! É, ela deve ser ruim de ver! É, contra o Curitiba, uma cabeçada e o cara... Que Deus fez o gol! Hoje, uma cabeçada... Hoje, cabeçada e o Manuel tomou amarelo! Na mão, não pegou o primeiro no peito! É o que eu tinha falado! Pegou o primeiro no peito! Pegou o primeiro no peito, sim! Mano tem! Eu não consigo lembrar do jogo... Eu sei que foi roubado! Isso eu lembro! Mano tem! Mas o que foi, eu não consigo lembrar! Foi isso! Mas lembro que foi uma merda! É, cara! Agora, você já é o segundo que falou que bateu no peito... Cara, eu vou comprar o barulho de vocês! Que eu só vi bater na mão! Um dos replays mostrou! Mas vocês estão falando! Não tem porque eu duvidar de vocês! Mas eu não ligo se a bola bater na mão e dar pênalti! Mas tem que dar pênalti pro coleguinha também! É... Não pode dar pênalti só pra mim! Tem que dar pênalti pra ele também! Por que só pra mim? Esse lance contra o Cuiabá, cara! Foi a... Cuiabá é o caralho! Contra o Juventude agora, no jogo passado! Merda! Foi um absurdo! Foi uma mão escandalosa! Escandalosa! É porque foi contra zero! E se tivesse sido zero a zero? Por que eu aposto no Flamengo, irmão? O... Cara! Eu não esqueço aquele lance... Eu acho que o Deco não foi! Não foi lá fora do primeiro turno! Não foi! Que a gente foi! É! Aquela merda que ele nem é neto pegou tudo! Não! Aquele lance da falta! Perdeu porque eu não fui! Não sei se foi falta! Agora eu não lembro! Com o Arias, eu acho! Também não lembro! Foi muito claro! Não deu falta! Não deu falta! Acho que foi uma falta, né? Na entrada da Arias, muito clara! Eu tiro de merda! E não deu nada! Porra! Aí é foda, cara! Hoje eu não tô botando culpa nas metragens! Eles estão e beleza! Eu tô com eles! Todos! Tô com eles! Porque ele é um merda! Mas, cara! É sempre assim, cara! Foi pra você mesmo! Na dúvida! Sempre foi assim! Desde que eu me entendo por gente! Na dúvida contra o Fluminense! Na dúvida avalia o lance do Fluminense! Porra! Vai tomar no cu, porra! Sempre isso! Cara! Mas hoje o Fluminense foi o responsável pra dar! Não foi o juiz! O Fluminense foi o responsável pra dar! Não tem como um time... É! O Fluminense em geral! Não tem como um time que se diz disputando o título! Dar 5 finalizações num jogo, porra! Tomar no cu! É aquilo, né gente! Tá bom pro Mario! Né? Mario mais 3! Tá ótimo! E pra vocês também que vão reeleger ele! Mario mais 3! Né? Mario mais 3! Pra gente continuar batendo pão pro G4! E é isso! É isso que a gente vai conseguir esse ano! Temos o Mario! Temos o Souto! Temos o Ademar! E aí? Vou escolher quem é! Ademar esquece! Fica à vontade! Fica à vontade! Democracia! Mas o Mario não! Democracia! Mas o Mario não! É oficial Wigan! É Wigan! É! Democracia mais o Mario não! Cara! A nossa página é a política! Eu adoro esse termo cara! É! A gente não vai aqui apoiar ninguém! É claro que cada um tem a sua... Seu candidato de preferência! Mas a gente não vai ficar aqui fazendo lobby pra ninguém! Porque não cabe a nós! Né? Porque nós somos putas influenciadores! Nós influenciamos milhares e milhares! Se não milhões de pessoas! Milhões! Milhões! Vídeo extrato? Ô... Milhares! 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 Vê nesse caso aqui no vídeo! Três mil pessoas ao vivo aqui conosco! Tô pagando! Tô pagando! Tirando mil! É! Não! Tirando mil não! Deve falar um pesado no negócio do gato! É... Tirando 2 mil, 999! Nós temos 3 mil! É... É isso? Foda! Eu sou péssima matemática! Mas cara! A gente não... A gente não fala de política! É... Nem do clube! Nem de nada aqui! É claro que a gente tem nossas opções! Mas... Mas cara! É... Basta você... Fazer um... 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 Um mix! É... Um mix! O Mário tem seus pontos positivos! A gente não tá aqui pra negar nada! Tem mesmo! Tá? E a gente tem que reconhecer! A gente tem a obrigação de reconhecer! Mas e aí? Tá... Tá... É o suficiente? É... Vamos dizer que a gente termine como tá hoje! Terceiro no Brasileiro! É... É a melhor posição da era Mário! É boa! É! É o suficiente! Aí vocês vêm por vocês aí! Pra mim não é o suficiente! Deixa eu arrabinhar! Eu ia te cortar! Fala cara! Eu tava brincando sobre o Mário! Assim... Cara! O Mário tem muita coisa positiva! O Mário tem muita coisa negativa! Mas fica a critério de vocês! Escolha quem quiser! É! Mas assim... Estudem bem! Pensem bem! Assim... O Mário... Realmente cara! Tem... Tem muita coisa negativa! Ao meu ver! Mas ao meu ver! Tem muita coisa positiva também! Mas faz o critério de vocês! Faz o filtro de vocês! Quando eu falei pra não votar no Mário! Eu tava brincando! Mas fica a critério de vocês! Cara! Não vota quem quiser! Mas pensem bem! Pensem bem! Ao Fluminense! Pra frente! Na Fluminense de hoje não! Pensem bem! Se vocês querem mais 3 anos aí de sigilo! Em quase tudo que o Fluminense faz! O Fluminense pode entrar numa SAF agora! A gente falou sobre isso ontem! Sobre o... BTG Pactual! E se entrar com a gestão Mário! Vai ser isso aí! Vai ser essa... Essa questão de... Sigilos e contrato! Entendeu? Esse discurso! O mesmo discurso provavelmente vai ser mantido! Oito? Não gostei de nada! Não gostei de nada não! Só vou falar isso que... É... Eu acho que o... O eleitor do Fluminense tem que pensar o seguinte! O que que ele quer pro Fluminense? Né? Tá bom o que tá aí? Então vota no Mário cara! Se você acha que tá bom a gente bater na trave todo ano! Ganhar um Carioca por causa do Abel! Beleza! Vota no Mário! Vota de novo no Mário! Vocês acham que o trabalho que ele faz! É... Se render a vários empresários! Pra contratar várias barangas! A gente ser obrigado a ver essas barangas em campo! É o que vai levar o Fluminense a ganhar uma Libertadores! A ganhar uma Brasileira! A ganhar uma Copa do Brasil! Beleza cara! Vota nele! Assim... Aqui... É democrática! Não... Tem a sua convicção! A sua ideia! É... Isso é maneiro! Por que eu falei... Não vota no Mário! Eu tava brincando! É zoeira! Mas... Vote quem você quiser! Mas acompanha! Porra! Tem um solto lá! Tem um pobre! É uma pessoa excelente! A gente não critica ninguém! Conheça pelo menos os outros candidatos! É! Conheça cada um! Assim... Eu... A gente não critica ninguém! Quer votar no Mário! Vota seu merda! Sacanagem! Cara! Eu já cheguei o Mário diversas vezes aqui! Chego mesmo! Eu não... E vai xingar! Eu não gosto da pessoa do Mário! E vai xingar o seu candidato se precisar! Sim! Como eu xingo você também! É! Mas é... Assim... Eu não gosto do Mário! Eu acho o Mário muito ruim! Mas eu tenho que coisa elogiar no Mário! Eu tenho que coisa elogiar no Mário! Eu acho o Mário realmente... O Mário é... O Mário é um avassalador em clássico! Ele é clássico mesmo! É pra conta dele! O Tito vai pra conta dele! Coisa boa vai pra conta dele também! Também! Mas tem coisa ruim que vai acontecer também! Mas eu penso muito lá em cima, meu irmão! Eu não penso só em sexto colocado! Eu penso só em quarto colocado! Eu penso em campeão! Campeão! Teve gente que ficou satisfeito com o sétimo do ano passado! O Souto e o Pog... Cara, eu acho o Pog foda pra caralho! O Pog é foda! O Souto... Eu conheci muito pouco do Souto! Eu queria que o Souto viesse na internet e pensei, desculpa! Quando ele falou que todo mundo é vendido! Até agora ele não fez! Agora não! Mas em respeito ao Pog... Mas ele não falou da gente! Ele não falou da gente! Falou dos influenciadores! A gente não conhece ninguém do Pog! Em respeito ao Pog... Em respeito ao Pog eu dou o voto de conferência pra ele! Eu falei isso pra ele! Em respeito ao Pog eu dou o voto de conferência ao Souto! Mas que ele vem até a gente falar! Mas assim... Ouve o Souto! Ouve o Ademar! Cara, galera! Presta atenção! E não deixe de votar! Vai lá! Vai lá e vota! Eu vou falar mais! Eu vou falar mais! Eu já ouvi gente... Relevante, tá? No... No cenário... Fluminense! Falando muito bem do Ademar! É porque o Ademar... É... É uma figura meio... É uma figura meio, né? Assim... Eu nunca nunca... Eu não conheci o Ademar! Eu não sou por dentro da... Talvez o meu irmão conheça o Ademar melhor do que eu! Porque ele já fez parte da política em... Do Fluminense! E... Tu viu o Ademar, cara? Aquele mal com... Com o porro fecheclé aberto! Tá ligado? Aquela voz escrota! Tu... Tu não dá nada por ele! Tu subestima ele! Mas eu já ouvi pessoas... Influentes do Fluminense falando que o Ademar... Conhece de Fluminense pra caralho! Aí eu não sei até que ponto é política... Até que ponto é realidade! Mas eu já ouvi o pessoal falar muito bem do Fluminense! Gente grande, tá? Gente grande que tem canal... Canal grande falando bem do Ademar! Tá? Cara, o Ademar ele é... Ele é... De arquibancada! Se esse é o problema... Não, não, falando... Não é só isso! Eu também sou! Eu posso ser presidente! Foda-se! Não, eu sei! Mas falando que o Ademar conhece muito de Fluminense... Não é de história do Fluminense... Mas é... Fluminense lá dentro... Lá dentro, sim! Tem contatos! Tudo bem! É verdade! Já foi conselheiro por muito tempo... Não sei... Não sei se isso seria suficiente pra eu votar nele... Mas enfim, o que eu quero falar da minha parte é o seguinte... Eu nunca me preocupei com gestão... Né? Eu sou sócio há pouquíssimo tempo... Acho que tem, sei lá, três anos... Então nunca me preocupei com gestão, cara! Pra mim, se o clube tinha dinheiro ou se não tinha... Foda-se! Eu queria título! Eu queria título! Só que dinheiro faz muita diferença, cara, hoje! Com dinheiro ou sem dinheiro... O Fluminense foi campeão de várias coisas sem dinheiro! Por isso que tá nessa merda hoje, né? Enfim... Muita coisa mudou hoje! E a gente pensa hoje diferente... Talvez porque a gente passa a ser sócio... E aí a gente pode votar... E aí a gente começa a tentar entender melhor o Fluminense por dentro... Mas o meu pensamento sempre foi esse, ó... Eu sou torcedor raiz... Eu quero que se foda dinheiro, presidente, vice, conselheiro... Eu quero título, time, jogador... Não é bem assim, né? O X 2019, principalmente, né? O dinheiro começou a ganhar títulos de forma forte... Pois é, mas... Tendo de fato dinheiro, não se endividando... Pois é... O Flamengo não foi campeão de tudo se endividando... Foi tendo dinheiro... E a gente, quando a gente foi campeão das coisas, a gente foi se endividando, enfim... Mas eu nunca liguei pra essa porra... Hoje eu tô ligando porque hoje eu vou votar... Mas agora... Então a gente tenta prestar mais atenção nas coisas, né? Agora... Cara, é muito difícil, né, cara? Vim uma parada de... Você prefere que o seu time conquiste títulos, monte times... Mesmo que fique devendo... Ou manter aquela parada de austeridade... E fique um período sem ganhar... Cara... O que eu tô vendo... Acho que já ficamos bastante tempo sem ganhar, né? O que eu tô vendo... Acho que já deu, né? E eu não tô dizendo nem 2012 pra cá, não... Acho que já deu. Eu tô dizendo, vamos dizer... Mário pra cá... Esquece Mário, não tô falando do Mário, tá? Mas... Foi onde ele bateu uma tecla de austeridade... Né? É como o Bandeira de Melo fez, mas o Bandeira de Melo ficou muito pouco tempo sem ganhar... Ele não ficou dez anos sem ganhar, porra... Assim... É... Você prefere... Que seu time seja campeão... E depois você se foda lá na frente financeiramente? Ou você prefere ficar alguns anos sem ser campeão... E seu time ser ajeite? Cara... Posso falar por mim? Eu prefiro que seja campeão... Foda-se... Falei muito já... É pra falar mesmo... É o seguinte, cara... Eu acho que a gente já estendeu pra caralho essa live... E a única coisa que eu quero dizer é o seguinte... Tomou uma porrada do Atlético... Que não ganhava em casa sete jogos... E... Com a ajuda da arbitragem e das escolhas do Diniz... Mais uma vez... As escolhas do Diniz... E o senhor... Nosso senhor presidente Mário Bittencourt... Mais uma vez não vai botar a cara pra falar com a torcida... Pra pedir desculpas... Pra se justificar... Pra reclamar da arbitragem... Não vai... Não vai, tá? Não vai botar a cara... Então mais uma vez a gente vai ter a nossa semana de merda... Até pelo menos o jogo de quarta-feira... E o nosso presidente não vai aparecer... Tem mais problemas... O Daniel... Desculpa se eu me excedi um pouquinho... Em relação ao Pedro Antônio... Cara... Assim... Eu fiquei muito... Mas muito frustrado... E o Pedro Antônio ter... É... Dito que não vai... Não vai vir de... De presidente, né? Cara... Assim... Eu fiquei muito frustrado... Tanto que... Eu me neguei... Assim... A pesquisar sobre os outros... E hoje... O tempo todo... Eu vou lá... Pesquiso sobre o Solto... Pesquiso sobre o Ademar... Fez toda a história do Mario... Né? Assim... O Mario tem muita coisa boa... Mas tem muita coisa ruim... Se eu botar na balança... Pra mim... Deco... A coisa ruim supera a coisa boa... Só que eu não quero influenciar você... Não influenciar nem ele... Cada um tem a sua convicção... Cada um tem a sua convicção... Cada um... Ninguém é tricolor mais que ninguém... Sendo sócio ou não... Ninguém é mais tricolor que ninguém... Cada um tem a sua... Né? Sua... O seu comprometimento com o Fluminense... Cada um sabe o que é melhor... É... Pois é... O Mario tem muita coisa boa... Mas tem muita coisa ruim... Coloca na balança... E vê que você procura... Eu procuro... Eu procuro título... Assim... O Mario em comparação ao RGMA... Aos anteriores... O Mario tá muito melhor que o Mario disputa título... Mas eu quero ganhar título... Eu quero só disputar... Isso aí... Eu quero disputar título... Eu quero panelinha... Eu quero uma transparência... Eu quero um presidente que... Que venha de satisfação... Eu não quero um presidente que fica pulando igual um retardado... Só quando ganha... Tá? Eu quero uma pessoa que dê satisfação... Que lute... Lute não só por coisas boas... Mas por coisas ruins... Porra... Eu quero um presidente que lute pelo horário de jogo, irmão... Porra... É cada horário do merda que se joga... Porque o presidente que vai lá e disputa pela gente... Até porque a gente tem argumento pra jogar... Parceiro... Nossa média de público é muito boa... A gente pode reclamar sobre o horário... Porque só a gente joga o horário ruim... Que porra é essa? Eu não quero só isso que o Déco quer não... Eu quero que nossas crias da base sejam vendidas por um valor justo... Não a preço de banana... Eu também não... Eu quero isso e mais um pouco... Isso e mais um pouco... Eu quero também... Eu também quero... É... Que o Fluminense não fique dependente... De... De empresários... De uma turminha de empresários... A quem o Fluminense se deve... Isso aí... Sabe? O Fluminense tem que focar em pagar esses caras... Para se livrar deles... Dessa influência deles... Entendeu? Então isso tinha que ser prioridade... Mas não é... Não é... O Maris está confortável... Em estar devendo esses caras... E esses caras colocarem quem eles quiserem no Fluminense... E mandarem em escalação... Porque é isso que acontece... Isso aí... Então eu não quero um presidente... Que fique de joelho para empresário... É, mas a gente tem que saber... Se o próximo que vai entrar... Se não for o Mário... Vai manter essa porra... Concordo... Concordo isso... O Daniel... É importante a gente saber... Verdade... O Daniel falou que não sabe nem quem vai votar... A gente não vai falar nossos candidatos aqui... É... Não vamos... Supor nada... Porque... É muito chato essa porra... De você ficar... Não... Eu não vou falar... Mas ó... Veja bem... Veja bem o caralho... Você vota em quem você achar melhor... Entendeu? Se você quiser votar no Maris... Se você acha que tá bom... Cara... Foi o que o Deco falou... Tem pontos positivos do Mário... Mas também tem negativos... Como vai ter pontos positivos do Ademar... Se ele entrar... E vai ter pontos negativos... E do Sol... A mesmíssima coisa... Vai ter pontos negativos... E positivos... Problema... Problema pra mim... Que os pontos positivos do Mário... Ficaram lá no início da gestão dele... A maioria... Que foi no início da pandemia... A maneira como ele lidou com tudo... Né... Até com os funcionários... E tudo mais... Ali a gente até elogiava ele... Pô... A gente elogiava ele... E olha que... E olha que eu... Eu... Participei de um grupo de oposição ao Mário... Eu participei de um grupo de oposição ao Mário... Na política do Fluminense... Só que eu sou justo... Se o cara lá entra e faz o que eu acho correto... Eu vou falar que é a verdade... Eu não vou falar pra te influenciar... A concordar comigo... E eu acho justo falar uma coisa... Que de repente... Meu irmão nem vai querer que eu fale... Mas... Depois da live ele vai me dar um expor... Talvez... Ou não... Ou dê aqui... Pra ficar mais legal ainda... É... É do Cacá... Do Cacá... Era... Era Mário... Cacá... Abade... Mário Cacá... Celso Abade... O meu irmão era da chapa do... Do Cacá... Cacá... E aí quando o Cacá se junta com o Abade... Pra bater o Mário... O meu irmão sai fora... Sai fora na mesma hora... O nome disso... É... Caráter... Tá... É... Eu achei muito legal quando ele falou isso... Cara... Tô saindo fora... Porque eu não acho justo... Se juntar com o cara que... Pô... O Cacá falou que o Abade não tinha a menor condição... E se eu via... Eles passaram a campanha inteira... Batendo no Abade... Pra no final se juntar ele... Tá... E aí... A gente não tá aqui pra falar mal de... De A... De B... Mas cara... Eu passo a... A eleição inteira... Falando mal do Deco... E aí no final... Que eu vejo que não vai ter como ganhar do meu irmão... Eu me junto ao Deco pra ganhar do meu irmão... Pô... Isso é uma covardia do caralho... E não adiantou... E adiantou sabe o que? Nada... Nada... Porque o Mário acabou ganhando depois... É... É... Acabou adiantando nada... Se a intenção toda era derrotar o Mário... A gente não tá porra nenhuma... Porque esse triênio do Abade... Quase triênio do Abade... Não foi vitorioso pra gente... Foi uma merda... É... Foi uma merda... Não chegou nada... Não fizemos nada... Então o que eu queria falar pra você Daniel... É que assim... A gente não vai te influenciar em quem você tem ou não... O que votar... Nós temos o nosso candidato... É... E vou te falar que o meu candidato... Eu acho que é o mesmo deles dois... A gente nem conversou ainda sobre isso tá... O meu candidato é por motivo de força maior... Eu nem queria também... O meu mentor político sou fluência... O meu mentor político sou fluência... O meu mentor político sou fluência... Esse cara aqui ó... É... É porque ele fez parte da política... Isso não é influência não... Isso é respeitar a pessoa que tem mais do que você... É isso aí... Só um determinado assunto... É isso aí... Só um fluência... Eu ainda não tenho candidato definido... Deixando claro... É... Não vai bastando de ovo não... Não vai bastando de ovo não... Mas não tem... Não tem... Não tem... Eu ouço muito esse meu amigo aqui ó... Então... Mas... Mas o que eu queria concluir é o seguinte... Eu hoje... Eu não sei... Se alguém mais vai vir a candidato... Hoje eu... Eu penso em alguém pra votar... Eu não vou falar pra você qual vai ser... Tá... O que eu posso falar pra você é o seguinte... É... Estuda... O que cada um... Hoje é o que é... Mário, Ademar e Marcelo de Souto... Estuda o que cada um dos... Arnaldo Santiago... Estuda o que cada um dos três... Pode oferecer ao Fluminense... É... Se você acha que... É... O Mário... A gestão do Mário é boa e pode melhorar... Vota nele cara... Foda-se... Tá... Mas estuda e procura saber o que cada um tem a oferecer ao Fluminense... E lembre-se que pode ser mentira... Tudo que os três falarem pode ser mentira... Porque o Mário mentiu um monte de coisa... Né... O Mário prometeu um monte de coisa que não prometeu... Então não se baseia só no que os caras vão prometer não... Porque pode ser mentira... Mas... Pesquisa sobre os três... E aí você escolhe um... Ah... É mais ou menos isso... É isso né... A gente se despede de vocês... A gente tá falando de política não sei porque... Do nada... Do nada surgiu o assunto... A política tá batendo na porta... Né... Tá perto... Tá perto... Já né... É... É isso gente... Quiserem votar no Mário que tem como seu ídolo... Como seu ídolo maior... Fábio Egipto... Votem... Né... Porque ele já declarou que o ídolo dele é o Fábio Egipto... Então votem... Esses meninos não sabem nem quem foi o Fábio Egipto... Mas é isso... É... Pesquise... Pesquise quem foi o Fábio Egipto... Pesquise quem foi o Fábio Egipto... Independente que for trabalhar no sábado... Irmão... Não deixe de votar... Se você deixar de votar... Você é um puta de um cuzão... Você vai... Vai mesmo... É... Você vai contribuir com o fracasso do Fluminense... Não se omite... Vai lá e vote... Escolha quem você quiser... Se você pode votar... Vai lá e vota... Se você pode votar vai... Porra... Claro porra... É... Cara... É o futuro do Fluminense né cara... Não adianta ficar reclamando... Ah... Adianta é uma merda... É... O que você faz pra ajudar? Porra nenhuma... Então vai lá... Faça alguma coisa porra... Fluminense hoje tem 62 mil sócios por aí né... 60 mil... Porém... Porém... Provavelmente só uns 30 mil estão a precisar votar... Ou... Ou um pouco menos... 25 mil... Por conta do tempo... Porque esse boom de associação foi recente... E os que vão votar é muito menos... Mas 25 mil é muita gente... Ainda assim... Se for 25 mil... Ainda assim se for 20 mil... É muita gente... Será a maior votação da história do Fluminense se for 20 mil pessoas... Tá... Então povo... Pensem... Pensem sobre isso... Pensem em não deixar pra lá esse... Esse... Compromisso de votação... Falamos demais... Falamos mais do que deveria... Mais do que esse jogo merecia... Mais do que as escolhas do Diniz merecem... Fluminense 0... Atlético Mineiro 2... Fluminense 0... O jogo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro... E só pra deixar claro... A gente não tá pedindo pro Diniz ter demitido... É... Só que ele precisa rever alguns conceitos... O problema é pedir o Pix... É... É... A gente nem vai pedir... Porque ele se arrumando mesmo... E é isso... Próximo compromisso do Fluminense... Fluminense agora caiu pra terceiro lugar... Próximo compromisso do Fluminense... Contra o Atlético Goianiense... Quarta-feira se eu não me engano... Do Antônio Ascioli... Pela 30ª rodada... É... Isso aí não... Só os seus circuladores... Até a próxima... Valeu... Valeu... Foi...